Olá a todos, hoje vamos ter aqui um vídeo sobre reaproveitamento de caixas como podemos fazer umas caixas muito engraçadas reaproveitando outras caixas uma dica de poupança não só para a vossa carteira, poupamos dinheiro e também para o ambiente vamos lá? Música Olá a todos, este é o canal da Reviver de Arte onde vos trago vídeos sobre reaproveitamento de materiais porque eu acho que estamos num ponto em que o nosso planeta não pode suportar tanto consumo e hoje vamos aprender a fazer umas caixas portanto não se esqueçam de visitar o nosso canal no Facebook onde temos uma quantidade de outras situações, outros produtos, outras ideias que vocês eventualmente possam gostar subscrevam ativem o sininho etc, etc o que é que eu vos trago hoje? trago-vos caixas há-me aqui com um projeto de arrumação e então o que é que eu decidi fazer relativamente a isto é óbvio e desculpem a publicidade tenho uma gatinha e ela come comidinha comidinha desta e eventualmente para que não fique isto tudo visível decidi reaproveitar e fazer caixas assim portanto vamos aprender a fazer isso o que é que acontece? é claro que como em qualquer projeto como em qualquer projeto quando nós estamos a experimentar as coisas não correm logo bem à primeira é assim isto o que nós vamos fazer é virar a caixa do avesso e eu colei esta parte na primeira nós temos que descolar e vamos ver que vamos ficar com algumas colas esta parte daqui não se nota esta nota-se aqui já corrigi esta situação portanto já viram que ela fica por dentro por exemplo a mesma coisa se passa aqui poderíamos recortar recortar um bocadinho aqui e evitar que esta parte nesta também deve ter exato nesta parte isto apareça mas isto é como digo é uma situação lá está aqui já não tenho já não tenho isto aqui é assim torna-se mais fácil colar desta forma mas claro isto fica com um aspecto mais bonito daquele lado eventualmente se nós quisermos decorar a caixa isto já não se tornará um problema e então podemos fazer as caixas de uma forma mais fácil desculpem isto vai ser talvez um bocadinho barulhento mas é mesmo assim o que é que nós vamos fazer inicialmente vamos descolar toda a caixa isto vamos tentar tirar um bocadinho algumas colas mas isto não vai ter olha esta até está mal colada esta aqui até já saiu pronto e qual é o segredo disto tudo é virar a caixa do avesso olha esta tem um bocadinho de cola que as outras não tinham olha estas não têm absolutamente nada por baixo assim podem ser com estas ou com outro tipo de caixas eventualmente ops há muitas caixas que podem fazer isto esta aqui quase que já se desculou por natureza isto não vem assim tão bem colado quanto isso portanto vamos virar isto ao contrário estão a ver aqui vamos tentar tirar um bocadinho desta cola olha lá e o segredo é realmente virá-la do avesso e voltar a colar portanto poderia eventualmente colar isto por dentro e isto fica à vista ou então colar esta por fora e esta é uma forma muito simples de aproveitar as caixas porque elas já estão criadas as caixas já estão criadas é só uma questão de nós as reaproveitarmos e recolamos já estão criadas já temos o papel já temos a forma portanto não é preciso estar a fazer medições cálculos a tampa já está esta parte vou vamos por esta bonitinha assim aqui não vou perder muito tempo vou recortar isto aqui o que é que se passa nesta parte temos de ter só cuidado porque assim temos que colar colocar a mão aqui portanto vamos colar vou aplicar a cola aqui e temos que é só uma questão de alinhar isto bem aqui assim fazer um bocadinho de pressão aqui atenção que a cola mesmo aqui no papel sentimos o calor da cola podemos nos queimar isto é por aqui portanto isto pode ser uma situação eu quero uma situação de guardar aqui muitos materiais e estarem expostos eu acho que assim ficamos com uma caixa bonita craft até mesmo não precisamos de não precisamos de fazer grande decoração é claro que podemos utilizar conforme ela já estava e não ter qualquer tipo de trabalho mas até podemos utilizar isto porque não para para ser uma caixa de presente está a fugir aqui isto tem que estar mesmo paralelo que é para ela depois ela fechar é esta dificuldade que tem ao fazer com isto por dentro ela foge um bocadinho alinhar aqui estão a ver olha penha e cola não é agradável mas eu já estou habituada esta esta não fica tão quente atenção e eu tenho outra pistola outra pistola que é mais forte e digo essa dá cada queima dela mas isto é uma questão de hábito da caixa e agora é só colar a tampa agora dependendo daquilo que eventualmente quiserem fazer a tua caixa se quiserem se fosse uma situação de oferta eu devia ter feito ao contrário devia ter encaixado este primeiro e colado aqui já não me lembrava uma situação de oferta é assim deveria se quisessem enfeitar por dentro mas também podem eventualmente oferecer assim mesmo e porque não convencer outras pessoas e colocar uma etiqueta e dizer esta caixa de presente foi reutilizada em prol do bem do planeta que eu acho que podemos convencer um bocadinho mais as pessoas a estarem atentos a este flagelo que é o consumo de recursos do planeta terra que já não tem mais por onde se virar e aqui está uma caixa completamente nova resistente bonita com tampa que podem utilizar para guardar estou aqui a guardar imensas coisas utilizando outros projetos é que me diga que me prenda espero que tenham gostado que defenda cada vez mais o planeta terra reutilizem renovem olhem para os materiais com uma ou outra forma e não se esqueça subscrevam o canal terei sempre tentarei sempre ter vídeos novos com ideias de poupança não só de dinheiro mas também de materiais um beijinho até já não se esqueçam o vosso gosto